Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez aqui no meu canal do YouTube A Hora do Macabeus. Como todos nós sabemos, estava marcado o debate entre mim e o Marisvan, entre mim e ele, mas até agora o Marisvan ainda não apareceu. Eu não sei se ele vai aparecer daqui a um tempo. Então eu peço desculpas, porque o debate já estava marcado desde o começo da semana. Quem pegou e, na verdade, fez o debate, conversou com o Marisvan, conversou comigo e tudo, foi o Robson. O Robson não vai poder participar até porque ele vai... teve um compromisso, por isso o Cláudio Campos vai estar aqui mediando o debate. Mas até agora ele não apareceu. Nós já enviamos o link três vezes para ele de acesso, o link do acesso para o debate. Ele sabe como funciona, porque ele participou aquele dia no canal do Cláudio Campos, mas não sei o que aconteceu. Então até agora ele não apareceu, mas enfim, vamos esperar. O debate iria ter duas horas, iria ter apresentação, perguntas de três minutos e respostas de cinco minutos, tá? Com réplica e... com réplica só. Talvez não ia nem precisar da réplica. Mas enfim, eu não sei como ia manter isso. E depois a gente abre para as perguntas também do Superchat, tá? Mas até agora o Marisvan ainda não apareceu. Então, assim, eu vou fazendo aqui uma apresentação do debate aqui com o Cláudio, né? O Cláudio, na verdade, hoje ele iria ser o mediador aqui, né? Colocando o tempo, né? Fechando, para a gente fechar o microfone, se precisasse, alguma coisa parecida. Mas vamos esperar aí, tá? Deixa eu aqui fazer uma apresentação logo de cara, porque o debate ia ser em torno da prostituta da Babilônia. A gente ia fazer de tudo para não deixar mudar o tema. Porque todo mundo sabe que debater com um protestante, você acaba... Você começa em idolatria e acaba em purgatório com eles, né? Todo momento, se você começa a falar de idolatria e começa a provar aquilo para ele, ele começa a mudar. Aí fala de Maria, depois de purgatório, do santo, intercessão e enfim, sempre é assim. Então a gente ia tentar manter o nível do debate apenas, né? Num tema que seria a prostituta da Babilônia, que foi o tema do outro debate também, mas infelizmente, né? No outro debate teve toda aquela confusão. E hoje a gente estipulou regras hoje, né? Tanto que se tivesse algum problema, o microfone ia estar cortado, tanto dele quanto o meu. Então o microfone ia estar cortado para que ninguém falasse em cima do outro, tá? E também, se começasse o xingamento, alguma coisa, ia ter o microfone cortado, porque vocês, os espectadores, não precisam ouvir certo tipo de coisa, né? Mas enfim, vou fazer uma apresentação aqui, já enviei o link de acesso para ele, o Cláudio Campos aqui também já enviou o link de acesso, né? Então vamos esperar para ver se realmente ele vai aparecer, ou teve algum compromisso. Não sei, o Ed tem compromisso, o Kai, né? Está procurando a flauta até agora de Roma, o Marizão também, não sei. Vocês podem ter tido um compromisso aí, está procurando a flauta junto com o Ed, pode ser também, né? Mas vamos lá, gente, olha, eu já queria expor logo de cara aqui, né? Até preparei aqui a apresentação, que o debate iria ficar em cima de uma exegese racional. Antes de tudo, Cláudio, se quiser se apresentar aí, Cláudio, por favor, né? Olá, paz e bem, bem-vindos ao canal do Macabeus. Estamos aqui, possivelmente, com um debate. Se não vier a debate, tudo bem. Ficarei tranquilo do mesmo jeito. Agradeço a todo mundo que participou aí, né? E vamos ver se o cara aparece. Se ele não apareceu, o Cris vai fazer aí a apresentação dele, né? E depois a gente abre para perguntas e outras coisas mais. Então tá bom. Primeiramente, agradecendo a todos que estão participando aí do Superchat, a espera que o Marizão apareça. São 64 pessoas agora no Superchat. Agradeço a todos mesmo. Vamos esperar que ele vai aparecer. Eu tenho certeza disso. Como eu falei, o meu debate é em cima de uma exegese racional. Quando eu falo do Apocalipse, eu uso a razão. É bem contrário aí do protestante, que ele usa a emoção. No protestantismo, se usa a emoção para se fazer esse tipo de interpretação. Tanto que no meu blog, eu deixo bem claro, lá no meu blog, é uma exegese racional. Eu não vou usar emoção. Porque se eu usar emoção, o livro do Apocalipse, se você fizer o que os protestantes fazem, que é retirar ele do canon bíblico, tá? E tentar não vincular os símbolos ali ao que está no Evangelho e nos outros livros do Antigo Testamento, você coloca qualquer coisa dentro do Apocalipse. E o Cláudio Campos sabe disso, porque tem até história em quadrinhos que se usa o Apocalipse. Então você consegue colocar qualquer coisa. Eu consigo colocar o Marisvan como besta do Apocalipse. Mas não, o Apocalipse faz parte do canon bíblico. Os símbolos que estão no Apocalipse ali são todos ligados à cultura judaica. São João era hebreu. Hebreu. O que ele escreveu, seja lá no grego koiné, ele escreveu dentro da cultura hebraica. Por isso, quando se lê o Apocalipse, você tem que ter conhecimento da cultura hebraica. Senão você não consegue interpretar o Apocalipse. Ou senão você vai fazer o quê? Você vai se utilizar de sofismas. E quando eu falo de sofismas, gente, o pessoal não entendeu quando eu chamei o cara de sofista. O sofista é um cara que tenta convencer a pessoa, seja com argumentos reais ou não real. Ou simplesmente uma mentira. Então o sofista se utiliza de vários tipos de argumentos. Por exemplo, o protestantismo se usa de uma conjectura lúdica para tentar interpretar o Apocalipse. Ele vai pegar o Apocalipse e ver um cavalinho verde. Aí ele vai falar, para mim, isso aqui é o Papa. É assim que eles interpretam o Apocalipse. Mas não. Aquele cavalinho verde que está ali tem uma simbologia dentro da cultura hebraica. E você vai conseguir encontrar isso principalmente nas escrituras. E aqui não é sendo só da escriturista. Mas você vai conseguir encontrar isso. Ou se não, como livros, como o de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo era um hebreu fariseu. E tinha o conhecimento total da cultura hebraica. Você pode encontrar também, lá em História das Antiguidades, Guerra dos Judeus. Você vai encontrar vários símbolos dentro deste livro que você pode usar para interpretar o Apocalipse. Como eu falei, o que vocês iriam ver, ou irão ver, caso o Marisvan apareça, é o Cris Macabeus usando uma exegese racional. E o Marisvan se utilizando de subterfúgios. Subterfúgios. Para tentar fazer ali uma exegese, ou, sei lá, uma interpretação com conjecturas lúdicas. Sabe? Como eu falei, encontrar alguma coisa ali e falar que é a Igreja Católica. Só isso que ele iria fazer. Iria tentar, a todo momento, pular para a Inquisição. Mudar de tema. E falar que a Igreja Católica tem a cor púrpura, escarlata. Que não tem nada a ver com o que está no Apocalipse. Porque se a gente, tanto eu como o Cláudio, se caso o Marisvan não aparecer, a gente vai tentar expor isso aqui. Tá bom? Para entender o Apocalipse, como eu já falei, né? Você tem que saber algumas coisas. Primeiro, quem escreveu o Apocalipse? Quando foi escrito? Como foi escrito? Para quem foi escrito? E para quando foi escrito o Apocalipse? Se você não tiver já esse entendimento, não adianta pegar o livro do Apocalipse e ler. Se você não sabe quem escreveu, foi São João Evangelista? Ou não, foi João de Éfeso. Tinha um outro João lá em Éfeso. Que era chamado João Presbítero. Quando ele foi escrito? Foi escrito no reinado de Nero? Ou foi escrito em Domiciano? Tem essa divergência entre os padres da Igreja. Alguns acreditavam que o Apocalipse tinha sido escrito já no reinado de Nero. Outros no reinado de Domiciano. Como ele foi escrito, esse livro? Ele foi escrito do dia para a noite? Você acha que São João pegou e começou a psicografar o Apocalipse? Não, esse livro foi sendo composto. Para quem foi escrito? Foi escrito para as igrejas da Ásia. Para uma determinada comunidade. Que, por sinal, estava sendo aliciada por judaizantes na época. Tanto que São João escreve ali nas igrejas que existiam as sinagogas de Satanás. Então, ele enviou para as igrejas da Ásia. Como foi escrito? Para quem? Para a igreja da Ásia. Aí entra a questão central do Apocalipse. Para quando foi escrito? Por quê? Esse é um dos argumentos que os protestantes mais se utilizam. O único argumento que o protestante usa é que são profecias para o futuro. Futuro de quando? Se eu profetizar alguma coisa para a semana que vem? Eu não sou profeta. Jamais iria fazer isso. Eu sou um mau cristão, por sinal. Então, enfim. Mas se eu fosse o profeta e profetizasse alguma coisa para a semana que vem? É futuro. Se eu profetizar alguma coisa para agora é presente. Mas para a semana que vem? É futuro. Essa é a questão do Apocalipse. Ah, não. Mas é futuro para quando? Daqui dois mil anos? Não. Não. É para aquela geração. Eu vou expor isso aí. Aqui durante o vídeo. E um pouco da história do livro também. A pessoa tem que saber que esse livro não foi aceito de imediato. Os primeiros cristãos do primeiro século, os padres da igreja, tinham o livro como espuro. Era lido. O Cláudio Campos era lido. O Apocalipse de Pedro na época. Você sabe disso. O Apocalipse de Pedro era lido lá no primeiro e segundo século. Já o Apocalipse de João, por exemplo, Irineu tinha um apego pelo livro. Mas outros padres não. Tinha divergência a questão do autor. Tinha divergência se realmente era um cristão que tinha escrito. Porque Eusébio diz que eles falavam que era de uma outra seita que escreveu o Apocalipse. Esse livro só foi aceito no canon bíblico por volta do quarto século, entre o quarto e quinto século. Para você ver que existiram várias complicações a respeito do livro. Existia alguma divergência entre o padre e outro. Isso é muito importante. Antes de ler o Apocalipse, tem que saber tudo isso aí. E saber uma coisa importante. O Apocalipse. É um livro que foi escrito no sentido literal, simbólico e figurativo. Você tem coisas no Apocalipse. Eu peguei esse versículo, Cláudio. Exatamente o que você usa muito e eu vou usar aqui também. Prestem atenção nisso aqui. Apocalipse 17. Lá no versículo 16, 17 e 18. Os dez chifres que vistes, assim como a fera, odiarão a prostituta. Hão de despojá-la e desnudá-la. Hão de comê-lhe as carnes e queimarão ao fogo. Você está vendo aqui o quê? Duas figuras de linguagem. A besta e a prostituta. Certo? Duas figuras de linguagem. Não são os mesmos personagens. São diferentes. A fera é um personagem e a prostituta é outra. Isso protestante nenhum consegue entender, Cláudio. Nenhum protestante consegue entender isso. Que a fera, na verdade, tem ódio da prostituta. Ela vai destruir a prostituta e vai ser usada por Deus para que isso aconteça. Lá no versículo 17, por quê? Diz assim, ó. Porque Deus lhe incutiu o desejo de executarem os seus designos. Ou Deus deu a autoridade para que a besta castigasse a prostituta. Que é o quê? Uma grande cidade. Lá no versículo 18 entra a questão do sentido literal, sentido simbólico e sentido figurativo. A mulher que viste é a grande cidade, aquela que reina sobre os reis da terra. A mulher, aqui, você está vendo uma figuração, um sentido figurado. A mulher. Quando se fala é a grande cidade, é literal. É a grande cidade. É uma cidade. E quando você fala que reina sobre os reis da terra, é simbólico. No mesmo, em um só versículo, você encontra o sentido figurativo, literal e simbólico. Mas não é difícil de entender. Qualquer criança aí do primeiro ano de catequese consegue entender. Se eu perguntar para qualquer criança aí do primeiro ano de catequese. A mulher que viste é a grande cidade. Aquela que reina sobre os reis da terra. Qual é o sentido simbólico? Qual é o sentido literário? Qual é o sentido figurativo que está nessa frase? A criança vai saber me responder. Mas, infelizmente, o protestante vai ter dificuldade com isso. Então, a gente tem que entender exatamente quando o Apocalipse fala de algo simbólico, quando fala de algo literal e quando fala de algo figurativo. A gente vai tentar manter o debate a todo momento em um único tema. Que é a prostituta da Babilônia. É o único tema. Sem deixar fugir para outros temas. Como, sei lá, a besta do Apocalipse, tribulação. Porque, senão, iria ficar muito extenso. E também ia ficar muito longo o vídeo. Então, a gente vai tentar manter com regras o debate apenas nisso. Sem fugir. A Inquisição é isso e aquilo. Eu vou explicar o porquê depois. O que os protestantes fazem, como eu falei, é tirar o livro do Apocalipse do canão bíblico. E tentar colocar um livro à parte da Bíblia Sagrada. Todo momento tentando ligar isso a um futuro inexistente. E tentar, a todo momento, colocar a igreja católica ali. Nenhum livro profético foi escrito baseando em símbolos lúdicos e abstratos. Se você pegar os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que eles usavam o quê? Símbolos da própria cultura. E aí, a gente vai tentar colocar aqui e expor que os mesmos símbolos que os profetas utilizavam no Antigo Testamento, eles também utilizavam no Novo Testamento. E São João se utilizou de vários símbolos da cultura hebraica. Então, eles jamais iriam usar símbolos lúdicos, abstratos, que a pessoa ia tentar compreender de uma maneira assim, sabe? Ao vento. Como eu falei, é um cavalinho verde vindo do céu. Eu acho que deve ser o quê? Napoleão Bonaparte? Ou o Papa Francisco? Eu acho. Não, não é no eu acho. Ninguém escreve um livro profético no eu acho. Ele escreve um livro profético sabendo que o leitor vai ter o total entendimento daquilo que está lendo. Principalmente um hebreu. Principalmente um hebreu. Ele se utilizou de símbolos da cultura hebraica. E para terminar essa apresentação aqui, o debate não é sobre preterismo e futurismo. Não é se o Apocalipse vai acontecer ou já aconteceu. E o debate também eu iria tentar aqui manter na questão da grande cidade, porque não é a grande igreja. Não tem um versículo no Apocalipse que cita a grande igreja. Cita sim a mulher como sendo a grande cidade. Então a gente iria tentar ao máximo manter o debate ali. Quem é essa cidade? É Jerusalém ou é Roma? Tinha que se manter nisso. Não dá para colocar é a grande igreja aqui. Senão o Marisvaldo, qualquer outro protestante, iria ter que me trazer um versículo mostrando que a mulher prostituta é uma grande igreja. Não existe, tá? Eu vou explicar para vocês uma questão. A igreja é tratada sim como mulher. A igreja é. Você vai lá na carta aos Efésios, você vai ver São Paulo escrevendo isso, tratando ela como uma mulher. Você vai ver São João escrevendo também ela como senhora. E no Apocalipse 12 também tratando sim como Virgem Maria e depois como igreja, a mulher do Apocalipse 12. Só que nunca vocês vão encontrar um apóstolo, Jesus Cristo, um discípulo, mencionando uma igreja que caiu em apostasia como mulher. Nunca. Sempre vai ser a igreja imaculada. Imaculada, gente. Lá em Efésios, na carta de São Paulo, vai mostrar a igreja imaculada. São João vai falar sobre a senhora eleita. Nunca, nunca eles vão tratar uma igreja que caiu em apostasia como uma mulher, ao contrário da cidade de Jerusalém, que era para ser imaculada e não. Caiu em abominação, em prostituição, adultério, e tudo que a gente consegue encontrar no Apocalipse e nos livros do Antigo Testamento. Cláudio, quer complementar alguma coisa aí que eu já falei demais, cara. É, cara, é aquela coisa que eu falo. Você botou aí exatamente o último capítulo de Apocalipse. Você acaba com os caras. Porque o que que fala aí? Que a besta, a fera, a besta, ia odiar a prostituta e ia destruir ela. Se a besta é o Império Romano e a prostituta é a igreja católica, que segundo eles, foi criada por Constantino, o Império Romano já tinha acabado ali. o Império Romano já acabou, então essa prostituta é invencível. Foi a profecia que não se cumpriu. Tiveram até uma chance lá com Mussolini, Mussolini lá botou o fascismo, a Itália e tal, não conseguiu também. Napoleão também não conseguiu. Então, cara, é ser completamente idiota. E você, vamos dizer que a besta é o Papa. O Papa vai destruir a igreja católica. Quantos 21 Papas tentaram fazer isso até agora? A incompetência é fora de série. É o que você fala, nem o Papa conseguiu destruir a igreja católica, né, Claudio? Você acha que alguém vai conseguir? Olha, quem, se alguém tem contato com o Marisvan, sabe, se souber onde ele está e perguntar o porquê ele não participou do debate, e quiser trazer aqui, deixar a explicação dele do porquê não apareceu ainda, a gente agradece, tá bom? Ô, Claudio, primeira coisa aqui, eu queria expor o porquê o debate não pode ser, tratado com o apocalipse futurístico, né, eu não gosto nem de usar esse termo preterista, tá, porque eu não sou preterista, né, eu não sou, eu falo que esse negócio de rótula aí é coisa de protestante. Você vai pegar o Evangelho de São Mateus, o que que vai falar? Em verdade, eu vos digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça, tá, isso aqui é clichê, eu sempre usei isso aqui, mas não adianta só colocar, não passará essa geração sem que tudo aconteça, só porque o cara pode ir falar assim também, ah, isso aí é um sentido figurado. Não, não é, em hebreus vai falar que uma geração, é, foi, é, é um período entre 40 e 100 anos, tá, entre 40 e 100 anos, presta atenção, 40 e 100 anos, 40 anos depois da crucificação de Cristo, que aconteceu a destruição de Jerusalém, tá, então veja como bateu tudo certinho, né, então assim, Jesus Cristo fala que tudo, 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 tudo iria acontecer naquela geração, tudo, tudo, não tem, não ficou nada, tudo iria acontecer naquela geração. São João vai falar ali, ó, que o anticristo já estava no mundo naquele tempo, isso aí você vai ver na primeira carta de São João, ele vai falar que aquela era a última hora, né, ele vai falar, filhinhos, esta é a última hora, vós ouvir-se dizer que o anticristo vem, esse que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que esta é a última hora. E por sua vez, né, é, São João, no próprio Apocalipse, ele vai citar ali, no capítulo 17, no versículo 10, ele vai falar, que vai falar sobre os sete reis, ele vai falar, são também sete reis, cinco já caíram, Cláudio Campos, cinco já caíram, um ainda está em ação, e o outro não veio, mas vai vir, quando vier, vai permanecer pouco tempo. São João estava vivendo já o sexto reinado, dos sete reis que ele mencionou, ele estava no sexto reinado, como pode ser algo futurístico isso? Como pode ser algo para o futuro? Era sim para o futuro daquela geração, né, e ele estava aguardando, o que São João estava aguardando? A presença do sétimo rei, que estava para vir, né, e logo no início ali do Apocalipse, no capítulo 1, ele vai falar o que? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, em breve, né, e pelo seu anjo, enviou e notificou a João, o seu servo, qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, né, e de tudo que tem visto, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo, São João já estava alertando para toda aquela geração, o tempo está próximo, tudo que foi profetizado vai acontecer, aí vem um cidadão desse, o Marisvan, que se diz entendedor da Bíblia, ele caga regras aí, a todo momento, dizendo que não pode usar isso, que não pode usar aquilo, e não sei o que, sabe, que não pode ler o livro de Josué, para entender o Apocalipse, isso aí é loucura, gente, é loucura, esquizofrenia, tá, mas está aqui o tempo, está próximo, isso aqui é literal, não tem o que interpretar, não tem o que interpretar nisso aqui, e São João, por sua vez, lá no Apocalipse 1, no versículo 9, vai falar o que? que ele estava vivendo as tribulações, eu João, vosso irmão e companheiro, nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus Cristo, estando eu na ilha de Pátimos, por causa da palavra, e do testemunho de Jesus Cristo, vai falar do exílio dele, mostrando que ele já estava vivendo as tribulações, olha só, e ainda, vai falar em Apocalipse 1, 19, que ele citou, Cláudio, ele citou lá no debate com você, Apocalipse 1, 19, ele adulterou o versículo, quando ele citou, o que está escrito no versículo? Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais, como futuras, por que as atuais? Porque ele estava vivendo já as tribulações, e quais eram as coisas futuras, que ainda estavam por vir, mas naquela geração, ele só citou as coisas futuras, eu não sei se você percebeu isso, Cláudio, quando ele citou esse versículo, ele cortou as coisas atuais, que foi tanta firula ali, cara, que eu, pela mão de Deus, larga a mão, ele cortou o versículo, não dá para filtrar não, então, ele falou assim, ele citou esse versículo dizendo, escreve, pois, as coisas futuras, esqueceu, lógico, o cara é malandro, o cara é malandro, gente, ele sabe o que estava fazendo, tá, ele cortou o versículo no meio, e colocou só as coisas futuras, não, as coisas atuais e futuras, e quando fala futuras, não quer dizer que é para depois de dois mil anos, como eu falei, se eu profetizar alguma coisa para amanhã, já é futuro, já, né, e São Paulo, em Tessalonicense, vai falar que o mistério da iniquidade, já estava em ação, então, enfim, será que todo mundo está errado, é isso que eu pergunto, será que todo mundo está errado, Santo Agostinho, depois eu posso até citar Santo Agostinho, São Jerônimo, entre outros padres da igreja, que falam exatamente isso, né, Eusébio de Cesareia, que falam exatamente que tudo aconteceu naquela geração, no segundo ano do reinado de Vespasiano, né, quer complementar alguma coisa, Cláudio? Ah, cara, aquela coisa que eu falo, na Bíblia, tirando o que fala de Cristo, o resto de política, as visões políticas, elas são daquele período, quando Jeremias fala, Jerusalém será destruída, ele está falando do quê? Daquele período, Ele não está falando do período da destruição de Jerusalém agora, no ano 2000, 2010, né, é o mal de quem fica, escuta a profecia, ele não, ele acha que é um negócio assim, zilianar, entendeu? Foi maluco, foi maluco mesmo. Ó, eu vou colocar aqui, a primeira pergunta que eu iria fazer para o Ed, que eu já ia colocar ele numa enrascada total aqui, Cláudio, sabe? Eu ia fazer, na verdade, três, para o Ed, olha, eu solto com o Ed, gente, o Ed está procurando a flauta, e eu falo para vocês, se você aparecer com uma flauta perto do Ed, ele sai correndo, deu para ver que ele tem receio da flauta, né, e ele não dormiu aquele dia pensando na flauta, tá? Então, não é o Ed, era o Marisvan. Eu ia fazer essas três perguntas logo de início, né, porque são perguntas fáceis, mas ele ia se enrolar todo, ia conjecturar, ia começar a xingar, com certeza, porque ele não iria responder, tá? Apocalipse 18, 18 e 19, o que que diz aqui? Ao verem a fumaça, eu não, Cláudio, está dando para ler direitinho aí? Para mim, está. Está, né, então acho que o pessoal lá também está. Isso aqui eu nunca perguntei para ninguém, eu estou tirando já agora aqui, tá? Esse aqui eu deixei guardado para quando eu precisasse. Ao verem a fumaça do incêndio dela, dela a Babilônia, exclamarão que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. E aí vem um ponto central aqui que eu vou tentar até grifar aqui para vocês. Prestem atenção. Lançarão cinza sobre a cabeça, olha só, O importante nesse versículo é esse aqui, olha só, Lançaram cinza sobre a cabeça lamentando-se. Eu ia perguntar para o Marisvaldo, qual é o único povo, a única religião, que tem como característica a penitência e a lamentação lançar cinzas sobre a cabeça? Ele ia se enrolar todo, não ia responder, ele ia tentar conjunturar com coisas subjetivas aqui, e não ia responder isso aqui. Só tem um povo que faz isso. Um povo que, quando se lamenta, está lá se penitenciando, ele lança cinzas na cabeça. É o povo hebreu. É o povo hebreu. É o único povo que faz isso. Então, quando você vê, eles lamentando a grande cidade, que tinha sido destruída, o próprio povo lamentando, lançando cinza sobre a cabeça, não eram os romanos, não eram os romanos, não é a igreja católica, não são os católicos. Aqui está falando da característica de um povo, de uma religião, que era a religião judaica, o povo hebreu. Eles faziam isso. Depois eu posso pegar os versos e comprovar. Eu não vou colocar agora, porque isso aí, ia ser durante o debate. A outra pergunta que eu ia fazer logo de início. Essa aqui é mais fácil, porque todo mundo conhece. Eu ouvi outro, lá no Apocalipse também, 18. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, meu povo. Isso aqui é muito usado pelos protestantes, mas eu pergunto para o protestante, eu pergunto, em documentos históricos e nas próprias escrituras, de onde Jesus Cristo mandou o povo fugir. está nas escrituras, nos evangelhos. Como eu falei, Jesus Cristo disse que seria para aquela geração. Qual foi o povo que ele mandou fugir? A resposta está na outra pergunta que eu ia fazer. Olha a outra pergunta que eu iria fazer. Logo de primeiro. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem em dia de sábado, porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista. qual o único povo que tinha o sábado, a guarda de sábado, como uma legislação, era legislação, era um código civil dentro do território. Será que é a igreja católica que guarda o sábado? Será que é o planeta Terra que guarda o sábado? Não. Olha só. A resposta aqui, ouvir do céu, um anjo que dizia, sai dela, meu povo está aqui. Rogai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem em dia de sábado. Está falando da fuga aqui, olha. E qual é o único lugar no mundo que se guardava o sábado? Cláudio, qual é o único lugar no mundo que se guardava o sábado? Estados Unidos, será? Olha, no judaísmo, são os adventistas do sétimo dia que nem existiam. Pode ficar legal. É. É das duas, uma. Os caras têm que inventar outra religião, cara. E aí é bom, porque é para sair do adventista, né? É. Se você é adventista, sai dela, meu povo. Exatamente isso, viu? Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Mas, enfim, eu ia fazer essas três perguntas logo de início para o Ed, porque eu sei que ele não ia... Ele não ia responder, ia fazer tudo que ele sabe fazer de melhor, que é conjecturar, e ia fazer de tudo para levar o apocalipse, que é futurístico, que não quero... Sabe? Eu não quero saber. O apocalipse, quem interpreta sou eu. Eu faço as minhas regras e ele ia fazer isso aí. Entendeu? Mas, olha, se você pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu pego aqui. Se você pegar o livro de Esther, você vai ver lá o povo hebreu. Quando soube, Mordecai, que era o tio de Esther, tudo quanto se havia passado rasgou suas vestes. Também era um sinal de penitência para o povo hebreu. E se cobriu de pano de saco e de cinzas. É uma característica do povo hebreu, isso, se cobrir de pano de saco e cinzas. Jesus Cristo vai citar isso em Lucas também, no capítulo 10, versículo 19. Ele vai falar, Ai de ti, coracim. Ou, Ai de ti, bedsaida. Por quê? Se em tiro esse dom, se tivessem operado milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em panos de saco e cinzas. Está vendo aqui? Era uma característica total do povo hebreu, isso aí. E tem outros versículos também, que eu iria citar aqui, mas só esses dois já mostram exatamente a característica. Você vai ver também, muito importante, Jonas tentando levar o arrependimento, Jonas que era hebreu, levar o arrependimento para Nínive, a cidade lá que era, que iria ser destruída, a cidade. Ele tentou levar esse arrependimento pregando o quê? Se cobrir de cinzas também. Então, jamais, gente, a Babilônia aqui poderia ser a igreja católica, e muito menos a cidade de Roma. Não tem nada a ver com cidade de Roma. Ô, Cláudio, Roma nasceu 700 anos, praticamente antes de Cristo. 700 anos. O Império Romano nasceu 20 anos antes de Cristo. Então, nós tivemos ali 600 e poucos anos da República de Roma, República Romana, e depois nasce o Império Romano. Por várias vezes, principalmente nos deuterocanônicos, Roma foi citada. E no Novo Testamento também. Por que será que nunca citaram um símbolo desse aqui? Uma característica que está no Apocalipse para a cidade de Roma, nos Evangelhos, nos deuterocanônicos. Flávio José não cita uma característica, nenhuma, que está aqui no Apocalipse. Flávio José que morou em Roma, Flávio José fazia parte da corte imperial. Então, quem recebe o nome de Flávios, o nome de Flávio José, na verdade, vem do Imperador, que era Tito Flávios e Vespasiano Flávios. Então, eles deram o sobrenome para Joséfo. Nunca se toma a característica do Apocalipse para Roma. Não é impressionante isso, Cláudio? Pois é, né? Eu fico assim, como é que... Eu fico... Cara, eu acho engraçado os protestantes, é que eles falam assim, o João escreveu a carta do Apocalipse para as igrejas da Ásia e ignorou Roma. Então, beleza. Então, não pode ser Roma a cidade que ele está citando. Porque o João não conhecia a geografia de Roma. Se ele está escrevendo especificamente com um ponto, correto? Não sei se você está acompanhando o meu resto do seu sujeito. Se eles mesmo falam... É que nem aquela coisa que eles falam, o Cris, Pedro jamais esteve em Roma. Um minuto depois, eles falam, Roma é Babilônia. É assim que é exigência desses caras. Né? É basicamente isso. Porra. Mas é basicamente isso. Não dá para ser, irmão. Mas falando ali, falando ali, olha, a Hello Fair está me mandando aqui uns áudios aqui do Marisvan. Parece que ela me mandou para ela, tá? Claudio, se quiser ir conduzindo aí, só deixa eu escutar o áudio aqui e ver o que ele falou aqui e já passo para você, tá bom? Vai conduzindo aí, por favor. Tá bom. Deixa o áudio. O que acontece, gente? A primeira coisa, até eu tinha lá no meu canal feito para responder isso, mas eu fiquei sabendo que o Cris até o debate ou não entrei no mérito da questão. Mas eu peguei do Apocalipse 17, versículo por versículo e fui mostrando na Bíblia o que ele estava querendo falar com aquilo. Eu sempre falo para as pessoas, cara, se você ler o final que ele está falando de cinzas na cabeça, que ele está falando que Roma vai destruir a Igreja Católica, o Império Romano destruirá a Igreja Católica, pô, o Império Romano já acabou. Se o Império Romano acabou, não tem como, não tem de maneira alguma ser a Igreja Católica, porque seria uma profecia que não aconteceria. então ficam jogando quem é a besta da Apocalipse, acima e para baixo, mas a prostituta tem que ser Roma, não sei porquê. A Igreja Católica foi fundada por Constantino, beleza, é Constantino que deu uma igreja, e aí? Ah, não, que ali estão dizendo que é uma associação de um poder temporal e religioso. Claudio, eu vou colocar aqui, né, eu consegui pegar aqui uns áudios do Marizan, preste atenção no que ele está falando aqui, ó. Espera aí. Eu estou, ó, não consigo nem fazer comentário no chat, cara, esses caras me bloquearam. Olha só a desonestidade. avisa ele lá. Não recebi nenhum convite até agora. Aposto e ganho que ele vai falar para os outros que eu estou correndo. É que a única maneira do Cris Macabeu se sentir por cima de um debate comigo é fazendo esse tipo de desonestidade. Abre um hangout, só ele e o Claudio. Anunciam para todo mundo que um hangout é contra mim que ele me desafiou, mas eu não recebo convite. Eu vou comentar no chat dos caras, eu estou bloqueado. Já fiz três comentários, não apareceu um. Porque eu sei disso, porque quando eu apareço no chat, os caras caem de pau em cima de mim, entendeu? É assim, eles só conseguem se prevalecer dessa maneira. É um baita do covarde. Aí tem que tacar isso na cara deles lá. Tem que falar, ó, o Marizan está no grupo de WhatsApp e explicou lá que... Escutou aí? Claudio, eu vou compartilhar aqui, cara, que eu mandei, só para não ficar aí como mentiroso, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu mandei para ele. Espera aí, eu vou compartilhar isso, me desculpa, gente. Isso aí é... Vou falar para você, cara, isso aí é vergonhice. Me desculpa, isso aí é tratar as pessoas desse jeito aí. É ser vergonhice, tá? Porque se ele está bloqueado aqui, eu não sei nos comentários, tá? Eu não sei se eu posso ter bloqueado ele alguma outra vez na história, porque hoje eu não bloqueei. Vai fechar aqui abrindo o meu, pronto. É, simples. Está aqui, gente, ó, todo mundo reconhece isso aqui como sendo o perfil do Marizan, né? Todo mundo reconhece isso aqui ou não? Esse é o perfil do Marizan. Prestem atenção que eu mandei para ele sim. Cadê aqui, Marizan, ó, tá aparecendo aqui, tá vendo? Esse aqui é o link de acesso, gente, é o link de acesso. É só clicar aí, ó, no link de acesso e o Claudio também mandou no mesmo local, tá? É só clicar no link de acesso dele e eu não vou, eu não posso colocar esse link simplesmente num grupo de WhatsApp ou qualquer outra coisa, porque todo mundo vai acessar aí e vai virar uma zona. Então tem que mandar para o perfil dele. Tá lá no perfil dele, cara, ele não acessou por quê? Porque tá com medo de vir aqui, sinceramente. Só pode ser, tá? Então tá lá, o Claudio já mandou, eu mandei, tá? Então assim, cara, para de mentir, não minta, tá? não minta, tá igual o seu amigo lá, o seu amigo Ed, tá mentindo, né? Então, enfim, é, cara, sinceramente, às vezes eu acho que é tempo perdido, a gente acaba perdendo tempo com essas coisas, entendeu? Né? E assim, ainda bem que, né, a gente, né, fazer o quê? Se ele quiser, se ele estiver escutando aí, tá? Se quiser que a gente feche, que abra, abra lá um hangout no... Não, eu consigo, se ele estiver... Claudio, eu vou tentar aqui, ó, só para não dizer que eu não sou... Ó, que eu... que eu não sou covarde, cara, eu vou procurar ele aqui, eu vou desbloquear ele, se ele estiver bloqueado, pode ficar tranquilo, tá? Pode ir conduzindo aí, Claudio, obrigado, viu? Cara, eu vou procurar ele aqui, eu vou... Se ele estiver bloqueado no meu perfil aqui, eu desbloqueio, não tem problema nenhum. Posso ter bloqueado ele em uma outra situação aí, hoje não. Até porque tu mandou um negócio, cara. Né? Não, todo mundo, cara, todo mundo sabe que, poxa vida, isso aqui não tem segredo, não. Não vai lá no meu, no meu ele não está bloqueado. Hã? No meu ele não está bloqueado, isso eu tenho certeza. Deixa eu ver aqui, ó, vou até procurar ele aqui, ó, nos bloqueados aqui, se você estiver bloqueado aqui, eu desbloqueio, não tem problema nenhum não, cara. Mas ele está bloqueado no teu Facebook, cara, não quer dizer nada. Não, não é no Facebook não, é aquele bloqueio que a gente faz nos comentários aqui, sabe? Nos comentários aqui do Superchat, ele está falando que está bloqueado ali. Ah, vou procurar também. Não sei aqui, pô, antigamente ele entrava como Tony, eu não sei se é o mesmo, né, que ele fala, antigamente era Tony, agora é Marisvan, né, então vamos lá, vou procurar aqui, Marisvan, não tem ninguém aqui bloqueado como Marisvan não, gente. Tá, Evaldo, Edson, tem várias pessoas bloqueadas, mas deixa eu ver, se tiver eu me retrato aqui, cara, mas de qualquer forma não está não, cara. Deixa eu ver. Ó, sério mesmo, cara, eu não encontrei Marisvan que bloqueado não, Cláudio. Não, eu vou até, eu vou, eu vou, eu vou compartilhar isso aqui, desculpa, eu vou compartilhar, porque não, entendeu? Presta atenção aqui. Cara, eu estou indo um por um aqui também, olhando. Ó, pessoal, esse aqui de baixo aqui, são as pessoas que estão bloqueadas, aí, são pessoas que entram aí, falam besteira, falam palavrão, e, né, enfim. Ó, tem Vanderlei, tem várias pessoas aqui, ó, vou aí um por um aqui, ó, se tiver bloqueado, desbloqueio, cara, não tem problema nenhum, não. Ó, pode, ó, vocês estão observando aí, estou colocando em tela grande aí, ó, não tem Marisvan aqui não. Não? Oi? Não será o Vanderlei ali em cima não? Espera aí. Aqui, ó, sobe, sobe de novo, passa aí de novo. Vai para cima, volta, volta aí. Esse aqui, ó, em cima. Esse aqui, né? Espera aí. Esse aqui que eu estou colocando... Será que é ele? Eu acho que... Bom, eu vou desbloquear, vou desbloquear aqui, ó. Pronto, ó, desbloqueado. Se for ele, está desbloqueado aí. Mas mesmo assim, bloqueado aqui, ele consegue participar do Hangout, gente. Ele só não... Aqui, só não consegue participar dos comentários aí, tá? Vamos ver se eu acho que alguma outra... Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Porque antigamente era Tony Nascimento, eu lembro, né? Pode ser que eu tenha bloqueado o Tony Nascimento. Mas ele ia participar do Hangout do mesmo jeito, velho. É, o Hangout não tem... Não tem... Ó, tô... Tô vendo aqui, ó. Não tem, cara. Não tem Marisvaldo aqui bloqueado, tá? Só se ele tiver com outro nome também, mas eu não vou... Como é que eu vou saber também? O cara tem um monte de perfil, cara. Cadê aqui, ó? Ó, só isso aqui. São essas pessoas aqui, gente. Não tem. Ele sempre aparece como o Marisvaldo, tá? Como o Marisvan, na verdade, né? Não tem nenhum Marisvan aqui. Vocês viram. Então, não... Cara, desculpa, gente. Me desculpa. Todo mundo viu que eu mandei pra ele lá, sim. Tá provado que foi mandado, sim. O Lucas falou que viu Marisvan Vanderlei. Aonde, cara? Marisvan Vanderlei. Poxa vida, hein? Se viu, por favor. Nossa, sério. Vamos ver. Mário Henrique, Manuela, deixa eu ver aqui. Wanderson. Vou compartilhar de novo. Vou compartilhar de novo, Cláudio, porque aí o pessoal pode me ajudar, hein? Eles falaram que tá no meio. Eu vi aquele lá em cima. É. Vou compartilhar aqui de novo, ó, gente. Deixa eu ver. Eu vou até chegar mais pra perto. Ó. Ó. Coração Formoso, irmão André, Vicente Tormingo, Vicentino. Onde é que tá, gente? Fala o nome aí perto, aí. Ah, tá aqui. Achei. Tá aqui mesmo. Já achei. Ah, tá. Tá aqui, ó. Ah, tá. Eu bloqueei. Devo ter bloqueado ele. Isso aí vai... Já faz tempo, já, meu. Mas tá desbloqueado, Marisvan. Então, assim, mas também tá desbloqueado, cara. Tá? Nos comentários. Pode comentar aí, tá? Se você não quiser participar do negócio, pode comentar aí agora, velho. Mas mesmo aí bloqueado, não interfere em nada. Não, não interfere. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São programas diferentes. Né? Não interfere uma coisa com a outra. Tá aqui. Pronto. Tá desbloqueado. Pode comentar aí. Eu sei que você não vai vir participar aqui. Vai começar a cagar regra dentro do... Do... Do superchat aí. Eu sei como que é, cara. Entendeu? Mas é, Miguel, cara. Miguel. Tá aqui. O cara tá falando aqui. O Marisvaldo quer que você envia o link no zap privado pra ele. Cara, mas eu quero te contar, velho. Eu não tenho o zap dele, cara. Deixa eu ver aqui. Oh, meu santo Deus, cara. Olha, Cláudio, como é difícil esses protestantes, hein, velho. Tá caramba. Cara, eu vou tentar enviar pra ele. Não tem problema nenhum. Olha, o negócio é você chamar do cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. E não tem, gente. Se ele entrasse aqui... Aqui, pronto, pronto, pronto. Enviei lá pra ele no WhatsApp, cara. Agora vamos ver quantas pessoas vão entrar aqui junto com ele. É. Não, se virar a zona aqui, esquece. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto. Se eu não vou precisar compartilhar agora o meu WhatsApp aqui pra mostrar que eu enviei. Eu enviei o negócio. Tá? Foi enviar. Pelo menos foi o número que me passaram aqui. Deixa eu ver aqui. Já são sete horas. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá lá. Escaviou. Tá no som mesmo, agora. Deixa eu ver aqui. Agora entrou aqui. Pronto, pronto, pronto. Tá aí, ó. Agora entrou. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Pronto, pronto. Tá aí. Já foi uma hora. Já foi uma hora de debate, né? Mas tá bom. Cadê? Cadê? Tá tudo pronto, aí? Tá tudo pronto, aí? Tá. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. caiu o Marisla bom gente, vamos esperando pelo menos apareceu gente, olha, é o seguinte já se passou uma hora do debate entrou aí de novo deu certo aí? tá escutando, hein? tá escutando agora você tem que abaixar aí um pouco o som da televisão aí, cara tá falhando não, só tá embaçando o som da televisão também sem ir ao trabalho sem dar nem sequer uma notícia foi por isso que o Henrique decidiu ir até a casa tá escutando aí? tô escutando ó, Claudio acho que ele tá com dificuldade lá se ele aparecer, a gente bom gente, ó então Marisla apareceu depois de uma hora ali ele apareceu ele tava lá falando que eu não tinha enviado o link pra ele nós enviamos né, mas enfim aí eu acabei aqui conseguindo o número dele no WhatsApp e a gente enviou agora pelo WhatsApp só que parece que ele tá tendo problema lá com a conexão dele lá que não tá não tá boa não Alô Oi, tá escutando aí? Alô Ai, tá difícil Tá escutando aí, Marisla? Eu tô escutando aí Não, eu tô escutando ele falar sim, mas fala alguma coisa aí pra gente ver Ah, tá difícil, hein? É, gente então, como falei ele apareceu agora aí mas parece que tá com problema mesmo de conexão, tá? Então tem que ser justo aí que parece que tá com problema de conexão tá? Então vamos lá Vamos esperar pra ver se ele consegue a conexão e a gente fica aí na próxima uma hora aí com o debate Beleza Fala alguma coisa aí pra gente ver se tá tá boa a conexão Alô Oi, tão me escutando você aí, cara mas você tá Ih, tá difícil Mas tá saindo a rua aí, cara e não Tá difícil a conexão dele, hein, gente Sério, aí eu não sei aí eu não sei mesmo se a conexão mesmo tá acontecendo outra coisa lá mas tá difícil Tá difícil Bom, vamos comentando aqui, né até o Marisvan entrar aí vamos comentar aqui então Então o que aconteceu? Aí a ainda bem a HelloFerra que deu um toque aqui no celular né e aí eu consegui perceber que que tava mandando tinha algumas pessoas mandando mensagem aqui avisando que o Marisvan não tava conseguindo acessar aí ou não tinha recebido o link aí ele queria receber o link pelo WhatsApp deu um jeito aqui consegui mandar pra ele o link mas que me parece que tá tendo problema lá com a conexão né mas eu não sei porque ele tava debatendo no WhatsApp agora há pouco lá parece que tava boa a conexão né então enfim né não sei vamos lá mais uma tentativa hein vamos lá o celular em mãos alô oi tá escutando aí me ouvindo escutando nós estamos tá escutando a gente aí ou não tá escutando a gente aí ou não Marisvan gente eu vou te falar onde que mora o Marisvan em que local qual o local do planeta ele qual o local do planeta ele mora hein gente qual que é o do planeta terra hein eu não faço ideia eu não faço ideia eu não faço ideia eu tô com a queda eu tô com o Irineu Irineu nem tu nem eu é é então gente eu não sei nem onde eu tava lá no apocalipse né nem sei onde eu tava ali mas vamos lá então eu acho que eu tava lá na na fuga em dia de sábado né é fuga em dia de sábado é vamos o Marisvan entrando de novo aí cara vou tentar falar com ele aqui pro WhatsApp cara tá difícil pera deixa eu tentar acessar o WhatsApp peraí 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 tá por não tô com o preço deixa eu ver aqui vamos ver Tá escutando aí ou não? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá escutando aí? Boa noite. Tá escutando aí? Tá escutando perfeitamente. Problemas técnicos. Eu vou subir no quarto para não incomodar quem está aqui embaixo. Aguarda só um minutinho aí. Tá, coloca o fone de ouvido aí porque está dando retorno. Coloca o fone de ouvido aí porque está dando retorno. Tá bom, já coloco. Só um minuto. Aí sim. Aí sim. Consegue me ouvir perfeitamente? Tá, tá dando para escutar. Tá dando para escutar agora. Tá escutando. O eco saiu. Mas tá... Mas tá... Não, não. Tá dando retorno ainda. Tá dando retorno ainda. É porque quando ele fala... É porque quando ele fala... Só isso. Só isso. Na hora que ele para de falar... Aí não dá microfone. Não dá microfone. E agora? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Quando você não estiver falando... Quando você não estiver falando... O microfone. Entendeu? Entendeu? Desligar o microfone? É! Eu vou colocar áudio aqui e vou falar alguma coisa. Vou clicar aqui e vou falar alguma coisa. Ó, quer ver? Tá vendo? Não tá a microfonia comigo. Entendeu? Aí quando você terminar de falar... Você fecha o microfone. Aí dá para escutar. Eles escutam a gente e não dá a microfonia. Tá legal? Valeu. Pode falar aí agora. Então, eu tenho que apertar no áudio aqui e depois eu tenho que apertar quando vocês forem falar. É isso? É isso aí. É isso aí. Então, beleza. Tá. Então, gente, vamos começar o debate agora. Então, vamos começar o debate agora. É o seguinte, já era para ter começado às 18 horas, problemas técnicos aí, de comunicação. Foi uma hora de debate aí. Então, vai ter que até às 8h30 no máximo aí o debate, tá? Então, já fiz a minha apresentação. Não sei se o Marisvaldo escutou lá a minha apresentação ou não. Não, não escutei nada. Quando eu peguei, publicaram que estava sendo feito esse hangout aqui, num grupo de WhatsApp. E aí eu falei assim, como? Porque eu não recebi convite nenhum. E pelo Facebook, meu computador está zoado. Eu tenho que fazer esse tipo de coisa pelo celular. Eu gostaria muito pelo computador, porque eu teria mais facilidade a ter acesso às informações, às pesquisas, consultas que eu faço, mas não foi possível. Então, não sou muito de ligar para os comentários que se fazem aí no chat, mas vamos tirando o cavalinho da chuva aí, quem acha que é o porro de debate, né? Tá perto do micro... Isso. Então, o que acontece assim? O Robson ia mediar o debate, mas teve um compromisso e não pôde participar. O Claudio Campos vai mediar, tá? Eu fiz a minha apresentação já aqui, mas vou fazer uma prévia da apresentação. A gente vai manter o debate aqui num tema, que é a prostituta da Babilônia. Não vamos fugir desse tema, tá? Também não vai ter... Aqui não vai ter gritaria, não vai ter também provocação. Vamos, por favor, pelo amor de Deus, pelo menos respeitar o pessoal que está no chat. Então, vamos manter um debate, pelo menos nas ideias aqui, tá? O tema, como eu falei, é a prostituta da Babilônia, tá? A prostituta da Babilônia não é a besta do apocalipse. A prostituta da Babilônia ali está falando que é uma grande cidade. Vamos manter esse tema, tá bom? A questão aqui vai ficar se você vai... Eu tenho certeza que você vai querer levar o apocalipse futurístico protestante a todo momento, tá? E eu vou querer levar o apocalipse para o que é o correto na minha exegese racional. Que é o apocalipse que aconteceu naquela geração ainda, tá? Então, vamos manter o debate nesse nível aí, que é sem fugir do tema, tá bom? Eu sei que, como eu falei, eu sei que você vai conjecturar aí coisas futurísticas aí, mas eu vou expor minhas ideias e você coloca a sua. Pode falar, se você quiser fazer uma apresentação primeiro aí, tem três minutos. O Cláudio, tem um cronômetro aí, cara? Tem. Tá, faz aí três minutos aí, uma apresentação, e depois a gente vai com perguntas aí, pode ser? Tá. Bom, eu não sei se eu vou fugir muito do que eu tive no último debate, não. Eu continuo acreditando e tendo plena convicção daquilo que eu falei da última vez, só que apocalipse, ele é um livro muito complexo, e às vezes a gente explica, 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 as pessoas fazem confusão por não entenderem. Tem que se diferenciar todos os personagens identificados ali no capítulo 17, né? A besta é um personagem, a prostituta é outro, um não é o outro, entendeu? A besta trata-se do quê? Do lado político do entendimento, enquanto a prostituta, ela trata do lado religioso do entendimento. Quem fizer confusão com esses dois personagens não vai entender nada, entendeu? Então, já no debate anterior, eu expus as características que descrevem a prostituta como sendo a instituição que mais se assemelha com todas as características que são descritos, né? Tem a questão dela das cores, tem a questão dela estar assentada sobre os sete montes, tem a questão dela, desses sete montes estar numa localidade onde é conhecido mundialmente como a cidade das sete colinas, e ali mesmo, na Roma atual, é a mesma sede do Império Romano antigo, tá? Então, assim, não tenho muito o que acrescentar. Agora, é claro que o catolicismo, ele vai partir para o lado do preterismo, como se essas profecias todas já tivessem acontecido. Só que aí a gente entra numa complicação bastante grande, porque o livro do Apocalipse, para que aconteça o evento do Apocalipse 17 e 18, é necessário que antes disso aconteça eventos anteriores a esses que vão evidenciar esse outro. Porque o Apocalipse 17, só para deixar bem claro, ele é mais explicativo do que profético. Ele é a ação de uns personagens históricos, enquanto a profecia, os eventos que vão acontecer com esses personagens envolvidos mesmo, está relatado no capítulo 18. Então, o capítulo 17, ele procura identificar. E aí, eventos que vão acontecer mediante a esses personagens que já foram identificados, estão relatados no capítulo 18, tá? Então, eu não preciso fugir muito daquilo que eu fiz. Agora, voltando a um ponto anterior do que eu estava falando, quais são os eventos que têm que me servir de linha de raciocínio, Apocalipse 17 e 18, já aconteceu ou não? Eles acontecem depois do surgimento do anticristo. Está descrito, se eu não me engano, no capítulo 4 do Apocalipse, com a figura do cavaleiro branco que vem vitorioso para vencer. Se ele não surgiu ainda, se o anticristo não surgiu ainda, pode ter plena certeza que bastante profecia do livro do Apocalipse também não aconteceu, ou está em seu pleno curso de construção, para que aconteça, ou ainda irá começar a acontecer após o evento do anticristo. Então, é assim, o preterismo, a visão que eu tenho, o preterismo da apologética católica, ele entra numa incógnita, quando a gente leva em consideração que o anticristo não surgiu na Terra. Passou o meu tempo? Já deu quatro minutos aí. Já deu quatro minutos aí. Vou ter um tempo aqui. Está vendo aqui, Maris? Está aqui embaixo. Tá, eu vou... Então, beleza. Agora sou eu, né, Cláudio? Vou colocar aí três minutos isso, né? É, vou botar três minutos, então. Então, beleza. Coloca aí três minutos aí. Já vai para quatro, tudo bem, vai lá. É, vamos lá. Então, assim, a única coisa que eu concordei com ele, até que eu entendi, na verdade, porque muita coisa eu nem entendi, porque ele fez uma confusão aí com 17 e 18, foi a única coisa que eu concordei, que besta não é a mesma coisa que prostituta. Então, graças a Deus, ele conseguiu concordar com isso. Já coloquei o Apocalipse 17 aqui, onde fala exatamente aqui os dez chifres que vices, né? Assim como a fera, o diarão, a prostituta. Então, não pode ser a fera, a prostituta. Só que, assim, não é a questão de um é sistema político, outro é sistema religioso. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A cidade é uma coisa, a besta é outra. São coisas totalmente diferentes, tá? A questão aqui do Apocalipse é que, como eu falei, já está no sentido literal, simbólico e figurativo. Se você pegar aqui o versículo 18 do capítulo 17, você vai ver a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Não é uma grande igreja, é grande cidade, tá? A mulher aqui é um sentido figurativo, cidade é o sentido literal e reina sobre os reis da terra, já é um sentido simbólico, tá bom? Agora, o anticristo, cara, eu não sei onde que você descobriu o anticristo no Apocalipse, né? Não existe anticristo no Apocalipse. O Apocalipse fala de besta e falso profeta. Não existe anticristo lá. Não sei onde você leu. Você vai ler o anticristo lá nas cartas de São João, tá? E São João, por sinal, você falou que não apareceu o anticristo. Ele vai falar em suas cartas, lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 3, vai falar Todo espírito que não proclama Jesus Cristo, não é o espírito de Deus, mas é o espírito do anticristo, cuja vindas tem de ouvido e já está agora no mundo. Será que São João mentiu para o povo ali naquele momento? A primeira carta de São João, no capítulo 2, versículo 18, ele vai continuar falando. Filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem? Eis que já há muitos anticristos no mundo. Por isso que nós sabemos que agora é a última hora. E você está falando que o anticristo não apareceu. Será que São João? É lógico, eu ouvi você falando lá que São João não sabia nada de Apocalipse, também não saberia nada na própria carta que ele escreveu. Precisou ouvir um protestantismo para explicar o que ele mesmo escreveu, com certeza. Se você pegar ali, Jesus Cristo vai falar exatamente que tudo iria acontecer naquela geração. São João vai falar que iria escrever as coisas que iriam acontecer em breve, que iria acontecer naquele momento. São Paulo vai falar exatamente isso, que o mistério da iniquidade já estava em operação naquele momento. Aí o Marisvan está falando que não, tudo isso aqui está errado, tudo isso aqui tem que se jogar no lixo. Jesus Cristo, na verdade, errou ali, mentiu. São João não sabia nada do que estava escrevendo. E São Paulo também, cara, estava prestes a morrer, acho que estava tendo demência. Quando escreveu que o mistério da iniquidade já estava em ação. Então tudo isso aqui, tudo isso aqui está na Bíblia. Eu estou usando só a escritura aqui. Eu estou usando só a escritura aqui. Agora o que a gente vai fazer é o quê? Vamos pegar a cidade, as características, as características dessa cidade, e vamos tentar identificar a própria Bíblia Sagrada que é essa cidade. Nunca um livro profético vai escrever coisas lúdicas. Um hebreu que escreveu o Apocalipse, ele sabia o que estava escrevendo, e ele iria usar o quê? Símbolos da cultura hebraica. Então eu quero que a gente permaneça nesse sentido. Tentar entender qual é essa cidade em cima das suas características. Mas como eu falei, para tentar levar isso para um Apocalipse futurístico, o cara vai ter que falar que Jesus Cristo errou, São João mentiu, não sabia nada, São Paulo estava com demência. Foi em três minutos e trinta e dois. Não passou um minuto. Bom, vamos lá. Três minutos e trinta e dois. Olha só, eles vão continuar. Não é melhor dar cinco minutos para cada? Vamos lá. Não é melhor dar cinco minutos para cada? Melhor. Está bom, então. Melhor. Pode começar, Mariano. Pode começar, Mariano. Bom, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Apocalipse, o número do capítulo, né? Da Bíblia, mas é o capítulo número seis. A abertura dos sete selos. Interessante é o segundo, que tem algumas interpretações do Apocalipse que vai dizer que o cavaleiro branco que vem vitorioso para a Bíblia é o próprio Jesus. Sabe por quê? Porque antes da abertura do primeiro selo, o anjo faz uma pergunta. Quem é digno de sete selos? E João começa a chorar, desesperado, porque na terra ele não via nenhum digno. Aí o ângelo diz para ele, não chore mais, eis aí, o cordeiro da tribo de Jundá, ele é digno. Então, se o cordeiro é aquele que abre os selos, não é o cordeiro mesmo que vem montado no cavalo branco. O cavalo branco do Apocalipse vai dizer que é alguém vitorioso, vem para vencer, só que ele não... Cristo, quando ele vier, ele vai ver, o cavaleiro branco, ele vem e depois dele vem uma série de acontecimentos catastróficos e apocalípticos mesmo. Ele é o primeiro, depois dele vem homem e demais coisas. É contraditório afirmar que esse cavaleiro branco seja Cristo, porque o reino de Cristo vai trazer para a terra. Já o reino desse cavaleiro sequentemente vai trazer inúmeras destruições para a terra. Então, não pode ser Cristo. Então, por isso que é o protestante entende que esse cavaleiro é o anticristo. Então, é assim, o anticristo ainda não surgiu, o que a gente teve foram surgimentos de pessoas que são um tipo de anticristo, até porque também é de profecias que são de algo, que são assim, como eu posso dizer, que o anticristo é quem vai fazer com que ela se... Vou dar um exemplo. A marca da besta, que na verdade é um controle social para que todos tenham acesso a trabalho, a compra de alimentos, ao controle do governo, do governo de pessoas. A marca da besta nada mais é uma situação dessa. Eu creio muito na teoria, que por enquanto é uma teoria, não pode ser comprovada, mas a gente tem que estar perto, perto, do chip debaixo da pele, né? Chip subcutâneo. A marca da besta, que é esse tipo de controle, quem vai fazer cumprir essa profecia e todos os outros que datos a serem anticristo, como Adolf Hitler, o próprio Antíoco Epifânio, que profanou o tempo de Jerusalém e outros mais diante da história, o próprio Alexandre Nero, nenhum deles implantou esse tipo de sistema de controle em massa de toda a população mundial. Não tem isso. Então, primeiro, o anticristo não surgiu. você pode chegar a essa conclusão sem medo de errar. Ele não surgiu na face da terra. Depois do surgimento, vai acontecer uma série de eventos, inclusive, lá para o final da justiça de Deus sendo derramada sobre a face da terra. E está lá no capítulo 18, vai acontecer a morte dessa prostituta. Acho que do 18 até o 22, se eu não me engano, você tem que levar em consideração que o 18 a justiça de Deus já está chegando ao seu final já. Entendeu? Então, tem muitos católicos que brincam com a gente na rede social, eles gostam de frase pronta, eles falam, olha aqui, protestante herége, Napoleão Bonaparte tentou acabar com a igreja católica, não conseguiu. Determinar tentou, não conseguiu. na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler tentou, não conseguiu. E aí eu sempre dou a resposta, calma, o dia dela já está contado, há pouco, ela se desocie, muito depois disso, quem vai acabar com ela é o próprio Deus que vai fazer com que aquele governo do anticristo se revolte contra ela e exponha suas verdades e coma sua carne como está escrito. Lógico que isso é uma linguagem metafólica, mas é o final dela que vai acontecer aí. Então, o que acontece? Por que eu não creio em um católico? Porque esses eventos do apocalipse, ele ainda não surgiram. O anticristo não surgiu. Ninguém de vocês aí tem uma marca na testa ou na mão direita, ninguém tem chifre implantado, não foi anunciado uma paz e depois desses três anos e meio de paz começou uma grande guerra. Não existe. esse tipo de evento. Tá, Claudio, volta aí. Claudio, volta aí. Na verdade, Romarizu, você não falou nada com nada, cara, você só levou de novo conjecturas abstratas e lúdicas, como se o livro do Apocalipse fosse um livro a pá do cânon bíblico, retirado, retirado, da Bíblia Sagrada, onde os seus símbolos e características não tivessem nada a ver com outros símbolos da própria Bíblia Sagrada. você não falou até agora da prostituta da Babilônia, você está falando de anticristo e o capítulo que você citou não tem nada a ver com anticristo e sobre a paz que você está falando, no próprio livro de Atos Apóstolos fala de três anos de paz, a paz que ficou um tempo na igreja, mas eu não vou entrar nessa questão porque o tema aqui, o tema central, eu falei que é prostituta da Babilônia. você falou que o cavaleiro branco não é Jesus Cristo, no capítulo 19 diz, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Imagina o anticristo pelejando com justiça. Continuando diz, e seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo e estava vestido de veste tingida em sangue e o nome pelo qual se chama é palavra de Deus. A única pessoa no mundo que é o verbo encarnado é Jesus Cristo. Então você já errou na questão do cavaleiro branco. E ainda continua não sendo o anticristo. No apocalipse não descreve nada sobre o anticristo. Fala sobre besta do apocalipse e fala sobre o falso profeta. Mas voltando aqui a questão, você falando sobre o chip da besta, não existe isso também no apocalipse. Eu vou lá no apocalipse 13 e vou pegar o que está escrito. Está conjecturando de novo coisas lúdicas, coisas abstradas que não tem nada a ver com o que está escrito. Presta atenção no que está escrito ali. E foi concedido, deixa eu ver aqui, no versículo 16, e fez com que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, sérvios, que lhe seja posto um sinal, um sinal. Não está falando nada de chip aqui, na sua mão e na sua testa, para que ninguém possa comprar e vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta. O seu número, ou o seu número. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. É o número 666. Está falando de um sinal, cara. Quem não podia comprar na época do Império Romano é aqueles que não se dobravam para o Império Romano, que não faziam o sinal da besta. Como que era o sinal do Império Romano era erguer justamente a mão direita em direção à fronte da outra pessoa. Quem não se curvava para isso não tinha direito de permanecer no comércio. Como que era feito o comércio na época através da moeda do Império Romano? O que tinha na moeda? César. Tanto que Jesus Cristo mesmo diz o que tem na moeda? É César. Dá a César o que é de César. Cara, de onde vocês tiram essa ideia de chip que vai ser implantado nas pessoas? Não fala nada disso aqui. Agora, voltando ainda ao tema que é o preterismo que você está falando, você não falou até agora nada sobre Jesus Cristo ter afirmado que tudo iria acontecer naquela geração, não falou nada sobre São João ter falado que o anticristo já estava no mundo e também não falou nada sobre São Paulo ter afirmado que o mistério da iniquidade já estava em ação. E eu sei que você não vai falar, mas vamos lá, cara, eu quero voltar o tema aqui é prostituta da Babilônia, cara, da Babilônia. Vamos tentar ficar neste tema, cara. Olha, passou todo o meu tempo aqui só para explicar uma coisa que eu já tinha explicado, mas eu quero que, eu vou colocar aqui, se o Claudio me der só um minuto a mais, eu vou tentar colocar aqui aquelas três perguntas que eu fiz no capítulo de 19. Só deixa eu encontrá-la aqui, Claudio, de novo. Deixa eu pegar aqui, peraí. Pronto, vou colocar aqui, eu vou compartilhar na tela, tá? Depois você pode até pegar um tempo a mais aí para o Marisan, que aí ele vai ter que ler isso aqui porque senão ele não vai conseguir, senão ele não vai conseguir entender a minha pergunta, tá? A questão aqui é besta do apocalipse, não é besta do apocalipse, nem anticristo. A questão aqui é prostituta da Babilônia, cara, que eu dei esse nome de prostituta da Babilônia. Vamos lá, capítulo 18, seu Marisvan, capítulo 18 fala sobre a queda da Babilônia. Existem várias características ali, e eu vou citar algumas, por exemplo, lá no apocalipse 18, versículo 18, 19, e ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamaram que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade. Lançaram cinzas sobre a cabeça se lamentando. Eu pergunto para você, qual era o povo, a religião que tinha como característica lançar cinza sobre a cabeça ao se lamentar? Lá no apocalipse, capítulo 18, ainda é versículo 4, diz, e ouvir outra voz do céu que dizia, sai dela, meu povo, para que não seja participante dos seus pecados. Eu pergunto, nos evangelhos, de qual cidade Jesus Cristo mandou sair? A resposta vai estar na outra pergunta que eu vou fazer para você, mas tem outros versículos que correspondem a essa pergunta. Mateus, no capítulo 24, versículo 20, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno nem em dia de sábado, porque, então, a tribulação será tão grande como nunca foi vista desde o início do mundo até agora, jamais verá. Aí eu pergunto, qual é a única cidade do mundo que tinha sábado como uma coisa legislativa, como um código civil lá dentro, que ninguém podia andar, tinha até aquela jornada de sábado. Qual a única cidade do mundo que a fuga não poderia ocorrer, essa fuga não poderia ocorrer no dia de sábado? Vou dar seis minutos para o Marisvão responder, porque para ser justo. Marisvão, quando você começar aqui, eu inicio. Vamos lá. Oi, vamos lá. Pode falar aí. Primeiro, eu estou dentro do debate. Pode falar aí. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Alô? Alô? Oi? Vocês me ouvem? Estamos, 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 sim, estamos te ouvindo. Eu estou vendo. Estou, estou te ouvindo. e aí, mas beleza, a gente vai se ajeitando. Primeiro, eu estou dentro do debate. Estou, eu sei que é a prostituta, eu já chego nela. Eu estou tentando explicar que, infelizmente, o senhor cristiano, eu vá para o Apocalipse 17 entender como vai acontecer essa profecia. Eu dependo entender as profecias antes do capítulo 17. Por isso que estou me referindo ao preterismo, porque que é rejeitado pelos protestantes. Porque é necessário que aconteça o princípio falar o evento que vai no mundo de que já é o tempo. Que evento é esse? Surgimento do anticristo, descrito lá no capítulo de Apocalipse. Então, não é que eu estou fugindo do tema da questão da prostituta. É que, para que eu entenda que essa profecia é para a nossa cultura, eu primeiro tenho que entender que eventos que antecederiam o cumprimento do capítulo 17 teriam que acontecer antes para que eu pudesse ter a certeza e falar assim, não, realmente ter acontecido em alguma parte da história nós vamos tentar intercalar. Então, já que aconteceu, a Igreja Católica não seria, no caso, a prostituta. O que acontece é que não aconteceu nesse evento de justiça de Deus sobre essa prostituta, o que aconteceu foi, na verdade, o surgimento, mas não a justiça de Deus sendo aplicada a ela, e eventos que vão contribuir para que o Apocalipse 18, que já é a justiça de Deus, depende do cumprimento do Apocalipse de número 6, que é a abertura do primeiro cego, que não foi aberto esses sete selos ainda. Quando ele abri, o anticristo surge. Aí você me deu uma outra leitura, se não me engano, está lá no capítulo 19. Note que o cavaleiro branco do capítulo 19 é identificado, tem as suas características, embora venha aparecer um cavaleiro do capítulo 6, o cavaleiro do capítulo 6, o do 19 não, ele vem, faz guerra, faz justiça e a paz é instaurada, e lá está identificando, ele tem um nome escrito na coxa, tem diadema, é conhecido como palavra de Deus, ali há uma identificação àquele cavaleiro. No capítulo de número 6 não há identificação alguma, apenas diz que ele vem e ele faz o que acontece. Então, por bem, por isso, e para que eu entenda que a profecia do capítulo ainda vai acontecer, eu tenho a real certeza de que para que ela aconteça, por isso, vem o surgimento do anticristo como uma profecia anterior. Em relação ao chip, eu ainda via, eu disse isso, parece que não entra no ouvido de vocês, eu disse, por isso é que eu acredito nessa teoria de que essa marca vai ser o chip. É claro que no texto aqui da Bíblia não está falando sobre o chip. Não está falando e eu nem disse que isso daqui vai fazer a parte disso. Se você parar para pensar, poxa, como é que um grande governante mundial vai controlar 7 bilhões de pessoas no sentido da tecnologia. Está certo? Então, o que eu estou tentando passar para vocês é que o cumprimento disso aqui pode ser que já esteja em seu pleno curso de cumprimento com a ajuda da tecnologia. Então, eu quero pedir para vocês, por favor, quando eu disser para vocês estou entendendo que é uma tese que se foi levantada e se encaixa com isso aqui e não que eu estou dizendo e afirmando que na própria leitura bíblica consta especificamente tudo o que eu especifiquei. Então, certo. Então, vamos lá. Aqui no capítulo de número 17, É o que a gente está falando, não é? Tenho muito tempo ainda, não. 17,5. Diz assim, Tem 30 segundos. Na sua terra. 30 segundos, cara. Ah, então eu paro por aqui e pode falar aí porque 30 segundos não vai dar para transmitir tudo. Eu deixo para o... Tá, gente. Olha só. É uma coisa impressionante que ele não respondeu nenhuma pergunta que eu fiz. Também, ele não conseguiu nem elucidar a própria... O que ele mesmo colocou ali ele está meio atrapalhando. O que ele mesmo colocou ali é... Você está trazendo novamente conjecturas lúdicas e abstratas em cima de um achismo, cara, que eu quero que o cavalinho verde seja o papa, que eu quero... Mais ou menos assim, cara. Me desculpa, velho. Vou falar de novo. O Apocalipse foi escrito por um hebreu. Esse hebreu escreveu profecias para a época. Ele mesmo diz isso. Está lá no Apocalipse 1. Vou escrever as coisas que vão acontecer em breve. O São João fala isso claramente e ainda diz que estava vivendo as tribulações. Lá no versículo 9 do capítulo 1. Eu, companheiro de voz nas tribulações. Agora, você está tentando levar isso para um evento global, cara. Um evento global como se fosse... Agora, cara, tenha santa paciência se o cara achar que um hebreu dois mil anos atrás sabia que o planeta Terra se chamava Terra. É impressionante. A única coisa que eles tinham na época era um mapa de conquistas de Alexandre Magno. Tanto que o que saía de Alexandre Magno para eles eram bárbaros, que eles não sabiam de onde vinham. O cara não chamava o planeta Terra de Terra. Quando se tem o termo Terra nas escrituras sagradas, o termo Terra significa território habitado. Isso é só você olhar qualquer léxico. Qualquer léxico. Isso aí você vai entender que é um território habitado, mas eu provo com as próprias escrituras. Isso, meu caro. Não precisa fazer carinha, não, que eu provo com as próprias escrituras. Isso aí. Vou aqui compartilhar na tela aqui as próprias escrituras. Só um minuto aí, Cláudio, que eu vou ter que compartilhar aqui de novo, tá? agora sim, vamos lá. Tá, acho que dá pra todo mundo ler aí. O Marizão vai conseguir ler isso. Eu tenho certeza que ele vai conseguir ler, cara. Eu tenho certeza. Olha só. Lá no Apocalipse, no Apocalipse 3, versículo 5, vai falar sobre os habitantes da Terra. Olha só que interessante aqui. O cara acha que isso aqui é planeta Terra. Lá no Apocalipse também, no 17, 2, vai falar sobre os habitantes da Terra, que a prostituta inebriou os habitantes da Terra. Você vai ver lá no Apocalipse, no capítulo 14 também, falando sobre os habitantes da Terra. Mas olha que interessante que tá aqui. Vou até grifar para o que o Marizão consiga entender isso aqui. Olha só. Via então um anjo que voava pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para anunciar aos habitantes da Terra e a todas as nações. Interessante. Se Terra é o planeta Terra, por que ele vai anunciar a todas as nações? Se já anunciou a todos os habitantes da Terra, né? Bem interessante isso, né, seu Marizão? Acho que você não conseguiu entender muito bem o que é a cultura hebraica, né? Josué, por exemplo, lá no capítulo 6, que você não quis que o Cláudio usasse, né? Cagando regra lá para o Cláudio. Conquistou Josué, pois toda a Terra... Vamos grifar aqui para que todo mundo possa ver. Conquistou Josué toda a Terra que o Senhor tinha dito a Moisés e deu para quem essa Terra, gente? Para Israel, repartindo a todas as tribos. Agora eu pergunto, ele conquistou todo o planeta Terra ou conquistou apenas o território de Israel? Né? É bem interessante isso. Agora vamos lá, por exemplo, mas você falou que um livro histórico não pode ser usado. Vou, então, usar um livro profético, livro de Jeremias. O que diz no livro de Jeremias, lá no capítulo 1? Disse-me, Senhor, é do Norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da Terra. Olha que interessante aqui, mas será que é o planeta Terra isso aqui, meu Deus do céu? Pois vou convocar todos os pósforos do Reino do Norte e oráculo do Senhor. Eles virão, cada um estabelecerá seu sólido diante das portas de Jerusalém. Jerusalém. Mas que interessante, os habitantes da Terra moravam onde? Em Jerusalém. E também onde? Na cidade de Judá. Olha só. Vamos para Ezequiel, que também é um livro profético. A gente não pode deixar de ligar uma coisa a outra. São João e Hebreu, Ezequiel e Hebreu, os dois conheciam muito bem as características e a simbologia hebraica. Lá em Ezequiel, no capítulo 7, do versículo 1 ao 7, a palavra do Senhor foi me dirigida nesse termo. Filho do homem, oráculo do Senhor, a terra de Israel, eis o fim, a terra de Israel, o fim vem para onde? Para os quatro cantos da terra. Falando de Israel, os quatro cantos da terra era onde? Em Israel. E ainda, ele diz, é chegada a hora, a sua vez, ó habitantes da terra. Quem eram os habitantes da terra? Os habitantes de Israel, meu Deus do céu. Agora vamos continuar. No livro de Joel, no capítulo 2, versículo 1, tocai as trombetas em Sião, dai alarmes no meu monte santo, estremeçam todos os habitantes da terra. Eis que se aproxima o dia do Senhor, dia de trevas e escuridão, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora, derramando-se sobre os montes, um povo imenso, vigoroso, como nunca houve desde o princípio e nunca haverá até as épocas longíquas. Mas a trombeta foi tocada onde mesmo? Em Sião. Olha só que interessante, né? Os habitantes da terra moravam onde? Em Sião. Mas não termina aí, não. Vamos lá, Agel. Fala ao governador de Judá, Zorobabel, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo, todavia, ó Zorobabel, tenha ânimo, né? Tenha ânimo, diz o Senhor, coragem, filho de Josedeque, um sacerdote, coragem, todo vós, ó habitantes da terra. Olha aqui, habitantes da terra de novo, onde fica essa terra, gente? Já era o próprio território de Israel, era o próprio território de Israel. Você vai pegar aqui, Apocalipse, como eu falei ali, o anjo do céu espalhando o evangelho aos habitantes da terra e todas as nações. Se ele espalhou já para os habitantes da terra, por que iria espalhar também para todas as nações? Que interessante isso. Aí você vai pegar aqui, olha, o evangelho de São Mateus, Jesus Cristo, ó, desculpa aí. O Jesus Cristo, ele vai falar o quê? Esses são os dozes que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado a seguinte instrução, não ireis no meio dos gentios, nem estarei em Samaria, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso que aqui no Apocalipse se fala, primeiro aos habitantes da terra, depois a todas as nações. Todo momento, o nosso amigo Marisvan querendo levar a um evento global, um negócio, sendo que estava falando apenas, de habitantes da terra. Habitantes da terra, o termo terra, é o termo guê, que está lá no grego, coine, se você pegar qualquer ex, você vai ver que é um território habitado. Quando fala terra dos caldeus, ele está identificando que é uma terra dos caldeus. Quando fala apenas que são os habitantes da terra, ou terra, ele está falando dos seus próprios compatriotas, da sua própria nação. Eu acho que passou o meu tempo aí, né, Claudio? E muito. Então pode deixar aí o nosso amigo, ver se ele consegue... Já falou quase oito minutos, cara. Vou dar oito minutos para ele. Beleza. Vamos ver se ele consegue... Vamos ver se ele consegue aí identificar o planeta Terra aí nisso aí. Começa aí, Marisvão. Marisvão, começa aí. Eu acho que o Marisvão travou ali, eu acho. Ele está mudo ainda. Tira do mudo aí, por favor. Com o Marisvão travou ali, eu acho. Bom, eu me lembro muito bem que você utilizou esse argumento de terra, terra, Biano Dias, e ele te deu um cachorro. Eu particularmente, conforme você estava falando aí, eu só dei risada, cara. porque cada texto aí tem o seu contexto, tem as suas explicações históricas, livros, os eventos que aconteceram no antigo... agora... para você, o Apocalipse... eventos que vão acontecer... são eventos que aconteceram... Cara, está muito ruim o seu áudio aí, cara. Está muito ruim, muito ruim. Ninguém está escutando nada que você está falando. Passado é perfeito em ouvir. São eventos que aconteceram e eu não tenho como provar que ele só vai dar para acontecer na época contemporânea ao profeta que profetizou. Você está me dizendo que o profeta recebeu a revelação de Deus, né? Ele vai distribuir essa revelação e na época, esse profeta propôs o seu conceito. É o conhecer o Alexandre... Está ruim o seu áudio. Está ruim o seu áudio aí. Está ruim o seu áudio agora. Melhorou? Está pulando aí, cara. Porra, é só um sair. O que está pegando esse áudio aí? Fala aí mais, Ivan. Está ruim o áudio dele. Fala aí. Deixa ele falar comigo. Espera aí, Cri. Fala aí, Marisa. E agora, melhorou ou não? Estou falando. Para mim está bom. Acho que é meu presente. Vou ficar sentado aqui. Ficou bom? Acho que é o fone que conectou. Foi o fone que conectou. Vou ficar sentado. Eu não sei por que que o cristiano utiliza esse argumento de técnico em nada. Não evidencia nada. Versículos que eles saíram disparate aí, fazendo disparate de um após... Cara, está muito microfone, cara. o histórico e o prédio tentam acionar isso daí com as profecias do Apocalipse. O meu modo de ver é desespero. Ou falta de argumentos. Só que... Agora, o que eu disse foi que no conceito dele, para que uma profecia, ela... Eu não estou escutando nada. Ficou baixo para mim, querido. Estou escutando nada. Claudio, você está escutando a mim? Está com você, Claudio, o problema. Está com você, Claudio, o problema. Maridão, não estou escutando nada do teu. Claudio, o problema é com você. Está ruim, né? Não, o problema está com o Claudio lá. Agora ele não está conseguindo escutar, gente. Está conseguindo escutar? Está bom? O problema está com o Claudio lá. Agora ele não está conseguindo escutar. Espera aí, espera aí que eu vou mandar uma mensagem para o Claudio. Espera aí. Eu escuto vocês muito baixo. Espera aí que eu vou mandar uma mensagem para o Claudio. Não, eu estou escutando vocês. O problema é no meu? Não, tá. A gente está escutando você também. O problema é no meu? Está bom. Não, tá. Está escutando? Então está, beleza. Começa do zero aí para o Marisvain. Começa do zero aí. Começa do zero aí para o Marisvain. Posso começar? Eu só queria saber o seguinte, se para o Macadeus, o cristiano, a profecia do Apocalipse, ela não é da nossa época aqui contemporânea. Ela tem que já ter acontecido, por isso o preterismo. Por que que, então, Isaías vai profetizar a respeito do rei Ciro, que seria o homem que livraria Israel? E o Ciro não tinha nem nascido ainda. Isaías ainda citou o nome dele. Então, o profeta contemporâneo aos eventos que vai acontecer. Quer outro exemplo? Quando o Daniel, ele, respeito lá do Leopazas, ele estava falando de Alexandre o Grande. E as quatro asas são os quatro generais de Alexandre. E a gente sabe que isso se cumpriu na história. Se você pegar a época de Daniel com a época de Alexandre, não cruza antes. Entendeu? Então, é assim, o profeta, quando ele faz a profecia, não precisa ser contemporâneo ao cumprimento da profecia, nessa forma. A gente tem aí dois grandes exemplos. O de Isaías a respeito de Ciro e de Daniel a respeito de Alexandre o Grande. Então, João não precisa ser contemporâneo ao nosso dia aqui para fazer as profecias do nosso dia. Entendeu? Não precisa também de João fazer profecias na época dele e isso se cumprir na época dele. Pode se cumprir ao todo o longo da história. Porque até mesmo a profecia que foi dada a respeito do rei Ciro foi se cumprir gradativamente. Israel teve que ser levado, cativeiro, teve que ficar lá 70 anos. E nisso, o tempo ia passar e a profecia iria se cumprindo, ano após ano. Então, é assim, é muita falta de conhecimento bíblico. A pessoa que as profecias têm que ser contemporânea à época do profeta. Não, João profetizou ali coisas no tempo dele. Não. Por isso que a linguagem é alegórica. João não entendeu nada. Ele simplesmente obedeceu aquilo que foi mandado. Escreve, João. Está entendendo? Então, o que acontece? Quem vai fazer a identificação dessas profecias? Então, você vai pegar profecia por profecia no Apocalipse e vai verificar, mediante a história, se alguma delas já se cumpriu. Aí eu quero ver se tem capacidade de coisas. O que eu falei no debate anterior. A primeira, de me apresentar, que se encaixe no Apocalipse 17, que não seja a instituição romana. E a segunda, de me apresentar, que foi o anticristo, a história que o Apocalipse está propondo. Eu queria ver se alguém aí tem condições de fazer isso. E outra coisa... E outra coisa... Pergunta que eu... Foi que falou para o senhor Cristiano que as profecias têm que ser cumpridas no mesmo tempo em que o profeta fez a profecia. Por que que no conceito dele não pode João fazer um apocalipse lá nos primeiros séculos da igreja e isso passar-se dois mil anos e começar a se cumprir essas profecias? Então, se for assim, se a maioria das profecias já se cumpriram, não tem sentido nenhum eu ficar com o Apocalipse aqui na minha Bíblia e nenhum católico. Vamos rasgar... Vamos jogar fora se cumpriu. Não tem sentido eu me guardar para poder alcançar de Deus misericórdia para que ele me salve naquele grande dia da tribulação. Não tem sentido nada disso. Por quê? Porque se já se cumpriu, eu não tenho por que ficar aqui toda vez. Eu já estou vivendo o reino de... Porque segundo o catolicismo, a maioria das profecias do Apocalipse já se cumpriu. Então, se nós estamos vivendo o reino de Cristo da Terra, eu não explico aí por que tanta corrupção, por que essa falta de paz, por que esses rumores de guerra. Então, Jesus é incompetente que veio aqui, que instaurou o reino dele, já está governando, já fez justiça e idade no coração dos homens já persistem após ele instaurar o reino deles. Eu não creio nisso. Entendeu? Então, tenda a respeito do assunto do debate aqui, eu tenho que entender, não tem jeito, eu tenho que entender duas coisas. Uma eu já frisei, vou frisar de novo e a outra essa nova. A primeira coisa principal é que o evento do Apocalipse 17 diz, é um evento que necessita que outros eventos proféticos aconteçam. Especificamente, Apocalipse, porque é onde tudo vai que é, quando o anticristo irá surgir no mundo. Ele não surgiu ainda, tá certo? Segundo, Crisio convenceu alguém de que o profeta, ele tem que viver as profecias que ele profetizou. Sendo que na Bíblia, Daniel profetiza, o próprio Isaías profetiza a respeito de Ciro, cita o nome dele, se eu não me engano, isso daí acontece 700 anos antes, a não ser que ele tenha os anos de idade, até que ele viu a profecia dele acontecer. Mas, não, ele dá o nome do Camargo, 700 anos, aí se não precisa saber onde e de que maneira. Olha, ele apenas é um oráculo que recebe uma mensagem e desculpa. Posso começar aí, Cláudio? Pode zerar aí, por favor? Pode zerar aí? Tá, beleza. O primeiro, o Marisol não respondeu nada, cara, nada, nada do que eu perguntei, cara. Ele só tá fugindo do assunto e a toda hora mudando de tema, já viu? Vamos lá falar sobre Isaías e Daniel. Ele falou que Isaías profetizou Ciro, se eu não estou enganado, 700 anos depois. Tá maluco, né, cara? Isaías profetizou ali o exílio babilônico, e depois já veio logo o exílio babilônico, depois. Então, ele já tava profetizando algo que iria ocorrer, e Ciro é continuidade do exílio babilônico. Daniel viveu o exílio babilônico, e a vinda de Alexandre Grande é continuidade da queda do exílio babilônico. Então, enfim, ele já tá pulando pra Daniel e Isaías, mas beleza, cara, foi bem colocado, tá? É que Daniel viveu o exílio babilônico, ele viu a queda da Babilônia, ele já profetizou o que viria depois daquilo, né? A questão não é que tem que ser contemporâneo ou não, a questão é que São João afirma que aquilo ia acontecer. São João fala que o tempo está próximo. Eu vou pegar os versículos e posso provar pra você, cara, você se conhece. São João fala, o tempo está próximo e eu vou profetizar as coisas que vão acontecer em breve. A mesma coisa que Jesus fala. Tudo vai acontecer nesta geração. E São Paulo, por sua vez, também fala a mesma coisa. São Paulo fala, o mistério da iniquidade já está em ação. Então eu não estou aqui, não estou aqui inventando nada. Tá tudo escrito e foi escrito pelas mesmas pessoas que você diz que não entende nada. Porque falou que São João não entende nada. Graças a Deus, o Marisvaldo foi enviado à terra, à terra, para consertar tudo aquilo que São João errou. Olha como nós somos privilegiados. Nós tivemos o Marisvaldo aqui para consertar aquilo que um apóstolo errou dentro das escrituras. É impressionante. Mas não, vamos lá. Como eu falei, pra você querer partir pra esse tipo de alegação, você vai ter que provar que Jesus Cristo mentiu quando falou que tudo iria acontecer naquela geração. Que São João mentiu quando disse que iria acontecer, iria escrever as coisas que iria acontecer em breve. Que São Paulo também mentiu ao dizer que o mistério da iniquidade já estava em ação. sobre o anticristo, só você viu o anticristo no apocalipse, meu caro. São João não fala de anticristo no apocalipse. Você não sabe o que é anticristo, por sinal. Você não estudou sobre isso, faltou na escolinha dominical, não sei. Anticristo são espíritos malignos, são pessoas. Eu pego aqui de novo o que diz o anticristo. Vamos lá, de novo, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus do céu. Só deixa eu achar aqui de novo que eu vou pegar o que diz o anticristo. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Todo espírito, é espírito, cara. Todo espírito que não proclama Jesus Cristo não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo, cuja vinda tem desouvido e já agora está no mundo. E São João que afirma, filhinhos, esta é a última hora, vós ouvisteis dizer que o anticristo vem, eis que já há muitos anticristos no mundo. Por isso conhecemos que esta é a última hora. É São João, que você disse que não sabe nada, ele que está afirmando isso. Não sou eu. E na mesma carta ele vai falar que eles saíram do meio de nós. Saíram, saíram, saíram. Bom, vocês estão escutando o meu áudio aí? Estão escutando o meu áudio aí, gente? Por favor, o Marisvaldo diz que não está escutando, não. Tá? O Marisvaldo, o problema está com você, cara. Aí caiu de novo. Puta que lá merda, viu? Mas tenha santa paciência, viu? O cara falou que Isaías viveu 700 anos antes, antes do rei Ciro, meu. O cara está maluco, velho. E ainda... Vamos lá, vou colocar ele de novo aqui, peraí. Ô Claudio, depois volta aí meu tempo aí, cara. Que eu não consegui... Que eu não consegui responder, não, cara. Vamos lá, acho que o Marisvaldo vai voltar aí. Adicionei. Voltei. Tá escutando aí agora? Estou. Então vamos lá, então vamos lá. Volta meu tempo aí, Claudio, por favor. Claudio? Claudio, está escutando? Estou escutando, estou escutando. Ah, tá? Volta meu tempo aí, porque o Marisvaldo acho que não escutou a... Eu parei aqui. Eu parei o tempo. Mas até onde ele escutou aí? Ô Marisvaldo, até onde você escutou a refutação, cara? Alô? Tá escutando aí, Marisvaldo? Ah, deu problema de novo nele, gente. Ai, meu Deus do céu, gente. Mas vamos continuar, gente. Marisvaldo falou que o... Eu estou aí, Cris, porque já são oito e quatorze, cara. Você tem cinco minutos para falar e até agora ninguém chegou na peste do apocalipse. Não, ninguém chegou... Não, ele não deixa. Você percebeu, gente, que ele não chega na prostituta da Babilônia. Ele não chega. Não adianta. Ô Claudio, eu vou fazer essa refutação agora e a gente termina, que eu vou ter que... Que eu vou ter que... Vai, vai, vai. Tá, então beleza. Ó, depois ele escuta lá. Então, ele escuta lá depois. O espírito anticristo são espíritos malignos. Não é uma pessoa exatamente. Tanto que fala que eles saíram do meio de nós. De quem que São João estava se referindo? Aos Nicolaitas. Aos Nicolaitas. Era a seita do diabo. Eu falei isso várias vezes, tá? Deixa eu pegar aqui o que ele perguntou aqui. Ô meu Deus do céu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu marquei aqui, tá? Instituição. Ele vai falar que não tem nenhuma instituição que não seja a igreja católica. Que instituição, cara? Você tá maluco, velho? Apocalipse não fala de instituição nenhuma. Fala de uma grande cidade. Ele vem aqui conjecturar isso. Não tem nenhuma instituição igual a igreja católica que tem as características do apocalipse. Você tá maluco, velho? Não fala sobre instituição. E aí ele fala... Não, cara, olha o absurdo. Ah, se o apocalipse já se cumpriu, então a gente não precisa mais do apocalipse. Poderia falar do livro de Isaías. Se Isaías profetizou, por exemplo, o exílio babilônico e já aconteceu, não precisa mais. Se o Daniel profetizou, por exemplo, o Alexandre Magno e o outro falando, já aconteceu, não precisa mais. Cara, você vê que o absurdo que esse cara falou... Olha o absurdo. Ah, o apocalipse já aconteceu? Então, pra que ter esse livro na Bíblia? Cara, você tem esse livro de exemplo pra você. Do que os primeiros cristãos passaram. É o exemplo do que eles passaram naquela época e do que eles vão receber no fim de tudo. Que é a vida eterna. A ressurreição dos mortos. É o exemplo. Meu Deus do céu. E aí ele termina com a maior pérola protestante, cara. Que é o milenarismo. Isso aqui, Santo Agostinho deu um chute pra escanteio. Santo Agostinho falou aí, deu um chute pra escanteio no milenarismo. E essas pessoas vêm aqui querendo o reino de Cristo na Terra. Meu Deus do céu. Jesus Cristo, ele fala claramente. Meu reino não é neste mundo. O que essas pessoas estão esperando o reino de Cristo aqui na Terra? O que essas pessoas estão esperando? Meu reino não é neste mundo. Onde que é o reino de Cristo? Todos os evangelhos. As cartas de Paulo, ele fala que o reino é onde? É no céu. Vamos lá pegar o Apocalipse no capítulo 20. Vê o que que fala lá, né? Porque, cara, é difícil compreender. É difícil compreender isso aqui. Apocalipse no capítulo 20 diz. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e a grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, o diabo, o satanás. E amarrou por mil anos. E lançou no abismo. E ali encerrou e pôs o selo sobre ele. Para que não mais engane as nações. Até que os mil anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por pouco tempo. E aí vem falar do milenarismo. Eu vi tronos que se assentavam. Eu vi trono. E assentavam-se sobre eles. E foi-lhes dado o poder de julgar as almas daqueles que foram degolar. Cara, peraí que eu vou pegar uma tradução melhor aqui. Espera aí que eu vou pegar a tradução católica aqui. Está difícil, né? Vamos lá, tá. Vi tronos sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas, as almas, os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fé e sua imagem. Que não tinham recebido o sinal na fronte nem a sua mão. Eles viveram uma vida nova com Cristo e reinaram com ele por mil anos. Ele está falando de almas. Almas. Será que esse cara quer que almas ande sobre a terra? Num tal de reino milenar de Jesus Cristo? Cara, o cara não tem compreensão nenhuma do que ele lê. É impressionante. Ele não tem compreensão nenhuma do que ele lê. Ele está falando de almas. Almas. Tá? Acho que ele está voltando aí. Tá escutando agora, Marisvan? Tá escutando agora ou não? E aí, gente. Tá me ouvindo? Ó, tamo ouvindo. É, não sei se é a minha ou a de vocês aí, mas é uma porcaria. Tá caindo direto, mas tudo bem. Mas eu não escutei nada do que você falou. Perdi tudo. Tá, então vou ter que falar tudo de novo. Tentar resumir aqui o máximo possível, porque também já está dando horário. Eu tenho que trabalhar. Vamos lá. Eu vou responder agora isso aqui. A gente faz a concorrência, porque o Claudio tem compromisso também. Tudo bem assim? Acho que ele não está escutando. Então vamos lá, cara. Primeiro, ó, vamos lá. Primeiro, você falou que Isaías profetizou a vinda de Ciro 700 anos antes. Ah, não, cara. Não dá, vai. Caiu de novo. Gente, ó, sinceramente não vai dar, que a gente vai ter que... O Claudio tem compromisso e eu também, tá? É isso aí. Então, acho que deu para entender aí o pessoal, né, gente? Tem alguma... Ô, Claudio, você acompanhou aí o Superchat aí. Teve alguma pergunta aí ou não? Não, não vi nada, não, Cris. Até porque eu estava aqui fazendo... Como você sabe, eu estava aqui acompanhando vocês e trabalhando ao mesmo tempo. E... Ô, Maridão, faz o seguinte, cara. Sua conexão é muito ruim, tá saindo toda hora, velho. Eu também, agora vou ter compromisso que eu vou ter que trabalhar e o Claudio também, tá? Vamos fazer o seguinte. Você escuta aí minha última refutação e a gente marca um outro debate para o outro dia que você estiver melhor com a sua conexão aí. Pode ser ou não? Olha, eu não estou ouvindo nada. O que eu ouço aqui é como se fosse o C3PO falando comigo, porque chega todo robotizado. Entendeu? E está caindo direto aqui. Eu não sei se vocês conseguem me ouvir. Tá. Então esquece aí. Depois eu mando... Ô, Claudio, depois eu mando aí um... Sei lá, um zap para ele, uma mensagem de um jeito, tá bom? Tá bom. Ó, gente. Então, mas praticamente deu para mostrar claramente o que eu falei no começo do debate. Eu ia fazer uma exegese racional em cima dos próprios textos bíblicos e o cara ia conjecturar coisas lúdicas, né? Abstratas, né? Aquelas coisas que, como eu falei, é um cavalinho verde, eu acho que é o Papa. Deu para perceber isso, né, gente? Então, beleza. Eu respondi tudo o que ele perguntou e ele não respondeu uma pergunta minha. Mas... Marisão, está vendo agora ou não? Está escutando? Está escutando ou não? Oi, estou de volta. Está escutando agora, gente? Oi, estão me ouvindo? Está conseguindo? Sim, mas você está conseguindo escutar a gente ou não? Parece que eu estou falando com o RD2 do Star Wars, cara. Está chegando aqui, estou amortizado o negócio. Cara, vamos deixar para a próxima isso aí. Deixa eu só mandar uma mensagem, deixa para lá. Então, beleza. Deu para perceber aí, gente. Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar entrar em contato com o Marisão e a gente marca para outro dia. Pode ser assim, né, Cláudio? Muito beleza, cara. Beleza, então. Eu vou estar aí, ficar tranquilo. Não, beleza, então. Mas deu para perceber, praticamente, deu para perceber que aconteceu o que eu falei, né? Ele não ia responder nada, ia conjecturar, ia vir com coisas abstratas e sofismas protestantes. Então, foi o que ele fez. A todo momento, cara, não tem anticristo no apocalipse, gente. Nem se menciona o termo anticristo no apocalipse. Então, enfim. Mas, e o reino de Cristo é no céu, não é na terra, né? Vamos lá. Cláudio, então dá o seu... Não, não, peraí. Deixa que eu termino primeiro aqui e depois você dá o seu amém. A última tentativa, hein? Ô, Marisvan, está escutando? É a última tentativa. Não, tá, deixa, 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 deixa. Pronto, removi, vai. Então, minha gente, muito obrigado quem participou do debate. Infelizmente, né? O Marisvan chegou atrasado, né? Então, não deu para fazer aquele debate que a gente estava esperando, né? Teve problema com o Robson, né? Mas, hoje o debate deu para conduzir pelo menos as regras, né? Foi bem interessante por causa disso, tá? Vou tentar conversar com o Marisvan, apesar de não ter familiaridade com ele, mas vou tentar conversar para a gente marcar o debate para outro dia, tá bom? Então, muito obrigado a todos, acho que deu para, né, expor o meu pensamento. E o Marisvan, né, o pensamento lúdico dele. Muito obrigado mesmo, até a próxima, né? E o Cláudio Campos termina aí, Cláudio. Bom, gente, agradeço a vocês que estão aí, né? Fechando aqui, eu vou lá para o meu canal, vou abrir lá uma... ao vivo, como eu gosto de fazer, sobre esse tema, Apocalipse 17, 18, que eu botei passo a passo, tá? Todos os versículos, gostando o que eles estão falando ali dentro da cultura judaica. O que o João está falando aqui dentro da cultura judaica, entendeu? Então, se vocês quiserem ir lá ver o complemento do que o Cristo está falando, porque nós dois temos o mesmo pensamento parecido, eu agradecia, né? Então, paz e bem para todo mundo, e até daqui a pouquinho lá no meu canal. Amém.